Retomando um pouquinho das ações que são essa conversa sobre as ações do SEAD, que são o foco da nossa tarde, a principal delas, e que traz uma das grandes demandas por dúvidas na nossa central de atendimento, na central de atendimento que o decanato de ensino de graduação colocou à disposição dos professores, diz respeito aos ambientes virtuais. Então, embora essa imagem todos já tenham visto, a gente já tenha divulgado amplamente na universidade ao longo do semestre passado, de 2020-1, é importante trazer aqui para que isso fique bastante claro e para que a gente converse um pouquinho sobre o encaminhamento, os encaminhamentos que estão sendo feitos. O SEAD, no semestre de 2020-1, primeiro semestre, então, de 2020, disponibilizou para a universidade um ambiente específico para os cursos de graduação e as disciplinas de pós-graduação em estrito senso. Esse ambiente foi chamado Aprender 3. Foi amplamente utilizado na nossa universidade. Junto com ele, nós temos também o Aprender 2, que é utilizado pelo programa Universidade Aberta do Brasil pelas formações que o SEAD oferece, então, muitos de vocês já participaram das nossas formações ou estão participando, porque nós estamos com oferta vigente nesse período. E também, a partir desse segundo semestre de 2020, passa a ser utilizado pelos cursos de extensão também. Então, o Aprender 2, ele se torna agora um ambiente, ele amplia a sua utilização também para os cursos de extensão e os cursos de especialização lá do senso. Então, Aprender 3 permanece com graduação e pós-graduação em estrito senso, desculpa, Aprender 3. Aprender 2, programa Universidade Aberta do Brasil, cursos do SEAD, cursos de formação do Centro de Educação à Distância, cursos de extensão e cursos de pós-graduação lá do senso. E o Aprender 1, que era um ambiente bastante antigo, lá de 2014, que muitos professores utilizavam, nós demos continuidade ao uso dele durante o semestre passado. E, já com essa informação, desde o início do semestre passado, nós informamos que o ambiente, ao final do ano, de 2020, seria descontinuado. Então, esse ambiente foi descontinuado. Hoje, nós temos esse ambiente para acesso dos docentes, para as disciplinas que estavam lá, permanecem lá, que foram ofertadas no semestre passado, apenas para consulta. Então, nós não temos oferta de novas salas virtuais, de novos cursos e inserção de usuários no Aprender 1, o aprender.nb.br. Ele foi descontinuado, mas, como eu falei, permanece ativo o ambiente para que os professores possam acessá-lo, possam buscar informações, fazer backup, restaurar suas áreas, etc. Embora, claro, todo o trabalho com os alunos, com os estudantes, passa a ser realizado, então, nos ambientes Aprender 2 e Aprender 3.